A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Lajianas e Lajianos, minhas amigas e meus amigos, telespectadores da Nova Era TV, ouvintes da Rádio Princesa, que prazer chegar mais uma vez até você. Hoje sendo gravado pelo chefe, viu? Anaís Cel, da Nova Era TV, fazendo a gravação pela TV e pelo rádio com você. Nosso convidado muito especial merecia isso. Ele é o secretário da Semasa, Júri Andi Agostini. Tudo bem, secretário? Tudo bem, bom dia, ouvintes da Princesa, bom dia, Cel. Vamos aí para ver as perguntas a respeito da Semasa. Estamos à disposição. Bom, você já é uma pessoa experiente em trabalhar nesta área. Afinal de contas, foi secretário da ADR de Lajias hoje. Naquele tempo, o SDR, o que lhe valeu a experiência do tempo trabalhado? Quanto tempo foi, Júri Andi Agostini? Bom, eu sempre trabalhei, em primeiro lugar, na empresa privada, trabalhei em torno de quase 40 anos na Ediba, tive a Batistela, e depois do convite do governador, estive na ADR hoje. Uma experiência bem diferente em termos de empresas. Então, mas é uma experiência que vale a pena. Fiquei mais ou menos um ano e meio, dois anos na ADR. Depois do convite do Costinho, estive na SCPAR, parcerias em Florianópolis. E depois do convite do Prefeito Antônio Senão, estive na Semasa. E o que significa para você esse trabalho que você está fazendo? Quando você chegou aqui nos estúdios, você disse, tem faltado muita água. É porque os encanamentos são muito antigos, alguma coisa nesse sentido? Não. A água não está faltando. Nós temos uma produção de água boa. Nós temos um problema hoje, que eu acho que um problema maior é no encanamento. São encanamentos muitos antigos. Então, existe estúdio de rede todo dia. Tem água, mas ela não chega porque a rede é arcaica. Hoje nós não temos problema de algum caso específico que pode faltar água em função de depressão ou estúdio de rede. Uma das coisas, eu acho que nos últimos verões, foi o único que não faltou água foi este ano. Então, nós conseguimos assalhar com algumas ações simples na própria Semasa, que resolveu em parte o problema da água. Parece-me que nas áreas altas da cidade, secretário, dá-se muito mais o problema de falta d'água. Por quê? Às vezes o problema de pressão, porque existe o booster que comanda a água. E às vezes pode haver algum problema de própria falha do booster, mas hoje é casos isolados que acontece isso. Quando acontece, a gente recebe a comunicação e verifica e o problema a gente tenta resolver. Para as donas de casa, para o nosso amigo trabalhador, que nos acompanha pela rádio e pela TV, secretária. Eu sou do tempo do reloginho, em que o funcionário ia lá, olhava o relógio, fazia a medição e depois saía o talão. Hoje em dia, houve mudanças com referência a isso? Não, continua, continua o mesmo sistema. Tem uma empresa contratada que faz serviço. Chegando o relógio marca, já sai automático a fatura e entrega. Parece que não era obrigado as pessoas colocarem outro tipo de relógio, ao invés de ir dentro da residência, para o lado de fora. Não, isto tem. Estamos exigindo que o relógio fique na divisa, porque hoje existem problemas de você entrar dentro do terreno de terceiros, não é fácil. Às vezes é problema de... Cachorro. Problema de cachorro, problema de que você não tem acesso ao relógio, então com isso causa não marcação certa da água. Então já foi, está sendo expedido para todos os moradores a respeito da nova colocação do relógio no muro e está sendo bem aceito. Eu me recordo que a Antiga Kazan transformou-se em Semasa através de um trabalho do ex-prefeito e agora governador licenciado, Raimundo Colombo, já que o Pinho Moreira ainda não assumiu de fato de direito o governo do Estado. Tem data para isso. Mas naquela oportunidade transformou-se em Semasa a Antiga Kazan. É apenas Lages que agora é Semasa ou outras cidades da região da Muris também, Jundi? Não, na região da Muris eu acho que é só Lages. Só Lages. Porque tem que ter um certo consumo para você conseguir municipalizar, porque senão não há condições de ser tocada. Então existem as principais cidades, acho que tem hoje, é Joinville, se não me engano, Blumenau, Lages, que fazem que tenha municipalização da água. E por enquanto não dá para a gente tocar com um atendimento talvez, eu considero melhor que a Kazan. Porque você está local aqui, você vê os problemas locais, não tem essa demora de ir até Florianópolis, vai e volta. Então acho que nesse sentido funciona melhor. Quer dizer então que na região da Muris apenas e exclusivamente Lages é servida pela Semasa? Que eu saiba sim, porque eu acho que é só Lages. E além de Lages, a água municipalizada é em Blumenau, Joinville? Joinville, tem mais cidades, eu não sei agora dizer quais. As maiores no caso. Eu sei que Chapecó não é, nem Chapecó, nem Criciúma e nem Florianópolis. Que vantagem o consumidor tem em ter a água municipalizada? É no bolso? Eu acho que está no bolso e está no rápido atendimento em que se houver algum problema de desvazamento, ou vários problemas que podem acontecer. Ou de consumo de excesso de água, para a gente acertar na fatura. E a gente isso acerta no mesmo dia. Secretário, em termos de orientação para o dono de casa que nos acompanha agora, que não pode ficar sem a água do feijão, que às vezes pode faltar água. Pode. Mas para não ficar sem, o seu conselho seria ter uma caixa d'água. E essa caixa deveria ser no mínimo de quantos mil litros? Bom, quando o prefeito Antônio só foi eleito, nós tivemos problemas de água, principalmente no verão. Daí ele lançou um desafio, o que vamos instalar? Daí foi pensado num sistema de fornecer caixas d'água, principalmente um dos bairros que mais faltava. O que é? Que são vários bairros, então nós já estamos instalando essas caixas d'água, sem custo nenhum para o morador. E começamos para os bairros que mais faltava água. Já estamos no quarto bairro, já foi instalado mais ou menos em torno de 400 caixas d'água. E de 310 litros. Quais seriam os bairros que mais faltavam? O primeiro foi feito no Gralha Azul, porque ano passado eu fazia, não sei quantos anos, se não me engano, teve aniversário. Então foi começar naquele bairro. E o segundo foi no Novo Milênio. Depois o terceiro foi aqui no Guadalajara. Estamos agora no Bela Vista. O próximo é o Santa Helena. E vamos seguindo, mas começamos pelos bairros que mais faltavam. O secretário citou o bairro Gralha Azul e depois de 21 anos de espera, escritura na mão. Moradores do Gralha Azul assinam as primeiras escrituras concedidas dentro do programa Lages Minha Terra. O amigo poderia falar alguma coisa a respeito disso? Não, eu só sei que isso foi uma promessa do prefeito. E um trabalho junto à secretaria do SAMUCA, que é o assistente de saúde social. e começaram no passado a fazer essa parte do Gralha Azul, começaram pelo Gralha Azul. E, felizmente, ontem começaram a ser entregues essas escrituras. Esse é o primeiro bairro, pelo que o prefeito falou e o próprio SAMUCA. E o próximo tem todos, nós temos vários bairros da cidade com problemas de escrituras. Então, talvez não termine em quatro anos, mas vai seis, sete anos, mas eles querem chegar ao final e deixar todas as escrituras dentro da legalidade. Atualmente, qual tem sido o maior problema enfrentado pelo secretário Jurandir Agostini à frente da Semasa? Nós tivemos vários problemas aí. O principal problema foi a falta d'água. Nós tivemos um problema que foi em 2017. No início do ano, nós tivemos um problema em janeiro, fevereiro, principalmente fevereiro. Uns problemas de tratores que andaram tirando uma rede ali na rede de captação. Isso atrasou o fornecimento da água, mais ou menos, 15 dias a gente levou para recuperar, porque ficamos 24 horas sem água. Esse foi o maior desafio. E o segundo maior desafio que eu acho é a nossa rede muito antiga. Então, a gente pede, por exemplo, uma sintonia com a infraestrutura, onde ela vai fazer um asfalto. Por exemplo, no centro. Semana passada foi terminado o asfalto, só para exemplo, na Jorge Lacerda. Então, antes de fazer o asfalto, passar o asfalto em cima dessa rua, foi trocada toda a rede de água e esgoto, porque era uma rede muito antiga. E a própria infraestrutura colocou a rede nova da drenagem. Então, ficou uma rua, em princípio, sem problema agora, porque é rede nova. Pode causar um problema de rede. Então, a gente está acompanhando nesse sistema, onde tem ruas novas que são feitas, já deixar esgoto pronto, mesmo que não tenha rede de esgoto. A gente já deixa a rede pronta para a futura instalação da rede. Secretário, tivemos durante sete anos um governador lagiano. A CEMASA é municipalizada. Ela, durante esse período, dependeu em algum aspecto de auxílio do governo do Estado? Ou sempre ela esteve recebendo recursos e apoio do município? Nós sempre recursos do município. Nós temos um financiamento da Caixa Econômica, que é no Complexo Araucária, que lá está nos testes finais. E também no Ponte Grande, que é recursos federais. No recurso do Estado, não tem nenhum empréstimo hoje do recurso do Estado. Tem mais recursos federais que existem, principalmente a fundo perdido para saneamento básico. Então, a gente procura mais em órgãos federais. Com referência a CEMASA, fazendo uma noção até sobre encanamento, a partir do momento que Raimundo Colombo sai do governo do Estado, Lages entrou pelo cano? Não, no princípio. Não entrou pelo cano, porque eu acho que muda a pessoa, mas a arrecadação que vai para o Estado e retorna continua a mesma. Claro que a gente preferia que ficasse mais sete anos, oito anos, porque sempre teria uma ajuda maior. Mas isso faz parte do plano democrático, como é que se diz. E eu não acredito que outros governadores abandonem Lages. Acho que continua tudo dentro da lei. Todo dia eu trago um assunto para a dissertação dos ouvintes do rádio, e você que nos acompanha pela TV chama-se tema polêmico. As pessoas opinam no Face, no Princesap, que cada um tem WhatsApp, o Maurício tem Princesap, é 999-2920, minha mensagem de voz, e também pelos telefones. O Brasil tem jeito? Você teria algum candidato à presidência da República? Que país é este? É a pergunta que eu estou formulando hoje para os ouvintes, e que passo agora para o nosso secretário da Semasa, Jurandir Agostini. O Brasil tem jeito? O amigo tem algum candidato à presidência da República? Que país é esse? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho candidato hoje, porque eu não sei quem são os candidatos. Mas eu gostaria que esse candidato, para ter o meu voto, fosse um candidato que pensasse muito na área da educação. Porque eu tenho uma opinião, se você melhorar a educação, você consegue melhorar a segurança, consegue melhorar a saúde, porque você dando mais educação, o povo começa a se cuidar mais em termos de saúde, em termos de segurança. E acho que o caminho é nosso, eu não vi nenhum país no mundo ser desenvolvido sem educação. Acho que o principal é a educação. Nós temos exemplos de vários países, principalmente os asiáticos, que se envolveram muito na educação e deu resultado. Eu acho que o caminho do Brasil também é a educação. Quanto ao candidato, eu vou esperar quem são os candidatos, mas eu sou mais da direita do que da esquerda. Então, a esquerda é mais para subir no ônibus ou no carro. Então, eu sou mais da parte da direita. Tem bons candidatos. Eu gosto muito do Alckmin. Hoje em dia, estou falando do Bolsonaro. O Alckmin, governador de São Paulo. O Bolsonaro? O Alckmin já foi quatro vezes governador de São Paulo. Isso. Eu conheço o meu estado de São Paulo, principalmente do interior, e um trabalho bem feito dele. Mas vamos esperar outros candidatos que vão surgir até... Qual a sua opinião sobre o Bolsonaro, que principalmente a juventude tem falado muito? O Bolsonaro, que eu sei, por enquanto, hoje, que ele era e é militar, e só foi deputado federal, estadual, não sei, não acompanha, e pôs programas que ele aparece em televisão. Ele me lembra muito, sabe quem? A Dersi Gonçalves. A Dersi Gonçalves era assim, cada dez palavras que ela dava, onze eram palavrões. O Bolsonaro não está mais ou menos nesse quilate? Bom, eu também não fico escutando muito, né? Porque o que é esperante dos candidatos é a proposta de cada um. Eu tenho visto muita juventude falar em Bolsonaro. Aí eu fui verificar, acompanhar algumas entrevistas, me lembrei da Dersi Gonçalves. Cada dez palavras do homem, onze são palavrões. Palavras de baixo, calão. Nós podemos analisar também que... A gente não queria mais um militar, né? Seria um Donald Trump brasileiro? É, poderia até ser, mas... Teria que ser alguém para acertar a economia brasileira, e eu volto no assunto. Eu ainda acho que nós temos que se dedicar muito na educação. Quando digo muito, é muito, muito, muito. Porque é o caminho nosso, o desenvolvimento em todo sentido. Por falar em educação, peço licença, amigo. Aos telespectadores e os ouvintes para irmos a um breve intervalo comercial. E já, já, estaremos de volta com a nossa sala de visitas. Aguarde! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Secretário, nos fale um pouquinho a respeito do Complexo Araucária. O que precisa ser feito? E a partir do momento que for feito, que benefícios a população de lajes terá através do Complexo Araucária? Bom, em primeiro lugar, Maurício, não sei se você tem conhecimento, hoje nos terminais é só em torno de 23% de esgoto tratado. É muito baixo para uma população de quase 200 mil habitantes. É verdade. Então, aumentará em torno de 23%. Então, de 23% nós vamos para quase 50% de esgoto tratado. E além desse Complexo Araucária, nós temos o Complexo Ponte Grande, que foi feito no tempo, se não me engano, do Renatinho, empréstimo junto a fundo perdido no Ministério das Cidades. Também que é financiamento controlado ou fiscalizado pela Caixa Econômica. Esse Complexo Araucária, que é um complexo bem maior que o Araucária, vai vencer também em torno de mais em torno de 20% a 30% de esgoto tratado. Estando tudo pronto, esses dois complexos, a cidade de lajes ficará em torno de 70% a 80% de esgoto tratado. Então, é pouca cidade no Brasil que tem isso. Só que nós temos que terminar ele para começar a fazer essas ligações e parar de a gente jogar esse esgoto em rio, que é uma pergunta que fizeram aqui a respeito, que vai acabar tudo lá no... Não, 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 não. Como é que se chama lá? No Salto. No Salto, que é ver. Então, a gente ir limpando o rio aqui de cima, vai chegar um rio com água melhor no... Eu me lembrei de uma telenovela da Rede Globo, bem amado, do Dorico Paraguaçu. Ele inaugurava chafariz na praça para levar a população. Ainda hoje, isso é realizado por alguns prefeitos. Porque dizem que esse trabalho, que é feito de forma subterrânea, de encanamento, e coisa que eu valha, de água e esgoto, é um trabalho que não aparece para o povo e que não dá voto. É importante isso que disse o secretário com referência ao Complexo Araucária, porque é necessário para que uma população tenha uma vida sadia, não é mesmo? É, além de uma vida sadia, ela vai ajudar muito no meio ambiente. E nós temos vários problemas de... Por exemplo, você vai fazer um esgoto ou água, encanamento. Toda a população quer. Se ela causa um transtorno, que você estraga a rua, se é calçamento, se é asfalto... Então a gente sofre muitas críticas a respeito disso. Mas é um, como é que se diz, um complicador da vida das pessoas, a gente está instalando esgoto e água na cidade, mas que no futuro vai dar muitos benefícios para a própria população e para a cidade em si. Agora, realmente, com referência a calçamento, ali nas proximidades da Transur, aquilo depois que foi feito esse trabalho nunca mais foi endireitado. Os motoristas realmente é que sofrem com aquele calçamento completamente trepidante, não é, secretário? É, nós temos esse problema até assentar o aparelho pípeda embaixo, depois tem que consertar de novo. Então sempre dá uns transtornos meio grandes. E na de imprensa, com referência a Semasa, para poder, obviamente, investir, é necessário que esteja no azul. Qual é o índice de na de imprensa da população da Giana, com referência a Semasa? E na de imprensa não existe muito. Quer dizer que não tem corte d'água, então? Não, existe. Eu disse que não existe muito. O que existe bastante, que desperdiça água, é o problema de vazamentos e problema do chamado gato, que isso é bastante. A gente vai tentando consertar no lar. Quer dizer que tem gato para luz e gato para água? Gato para luz e para água. E para água é mais difícil descobrir porque cobre no ar. Já da luz a gente já vem no poste. Mas existe bastante isso, a gente está tentando combater. Gato para água. E diz que gato não gosta de banho de água fria, né? Estou achando maneira de controlar isso e se a gente diminuir uns 50% vai ajudar muito na arrecadação de água. Secretário, e com referência a caixas d'água, parece-me que sua meta da Semasa é atingir a distribuição de 800 mil caixas d'água para a população. Não, 800 mil, não. 800 a mil. Ah, de 800 a mil. Não, 800 mil. Nós não temos dentro da cidade. Nós temos uma população de 165 mil, não é? Nós calculamos em torno de 800 a mil caixas pelo nosso controle. 400 já foram doadas? 400 já foram instaladas. Instaladas. Elas não são doadas, então? As caixas são doadas por as empresas ligadas à Semasa, e a Semasa faz instalação. Quer dizer, uma espécie de patrocínio das empresas que auxiliam à Semasa nesse trabalho de distribuição. Então, a própria Semasa tem uma equipe que faz a instalação das caixas d'água, porque se a gente deixar para a própria pessoa instalar, às vezes não tem condição de fazer, e se deixar lá também eles não fazem. Então, a gente já doa a caixa e instala a caixa até dentro da caixa. E sobre a captação de água e com referência a enchentes? Lá só tem uma captação de água. Como, de vez em quando, há umas enchentes meio complicadas, pode causar danos na tubulação. Então, já deixa a gente preocupado, porque se causar um problema deste, ou com enchente, ou com qualquer outro problema, nós teremos um problema complicadíssimo, né? Deixa eu dar uma desculpa aqui. Deixa eu dar uma desculpa aqui. Eu trabalhei muito no rato de Curitiba também, desde os 16 anos, e naquele tempo a população de Curitiba era de um milhão de habitantes. Hoje já está mais de dois milhões, mas naquele tempo, 1978, por aí, era um milhão. Por isso que eu perguntei 800 mil. Eu pensei que estava em Curitiba, desculpa. Ah, tá. A desculpa foi essa. Se a secretária tem alguma pergunta que eu não tenha feito, e que o amigo não tenha respondido... A gente tem estudo de uma nova captação, que é uma represa que uma empresa de Rio do Sul ganhou um concessão para ser feita na chamada Garganta do Diabo. Estivemos sobrevoando junto com a Polícia Ambiental, verificando as condições. Então, é uma nova captação que pode surgir no futuro. Quer dizer, para levar cinco, seis anos, mas a gente tem que pensar seriamente, porque é um problema que pode complicar o fornecimento de água. Tomara que não aconteça. Sempre temos que prevenir. Ou, de um lado, do outro, a gente tem que achar uma nova captação para ficar com duas para garantir o fornecimento de água. Tem um programa no SBT que chama-se A Praça Nossa. Este é o Jurandir Agostina. Um boa praça. Realmente, um gentleman. Obrigado. Um grande abraço. Teu sucesso e a nossa alegria. Viu, Jurandir? Obrigado a você, Maurício. Estamos à disposição. E todos para que não falte água. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E até uma nova oportunidade com mais uma sala de visitas.